Viver só de você Sonhar só com você Você chegou em mim Nasceu de uma canção Meus olhos só percebem Amor em seu olhar Tudo Que nunca há de passar Tenho ciúme em pensar Que outro possa encontrar O seu sorriso A sua voz E os seus beijos também O seu sorriso O seu sorriso O seu sorriso Que é o seu sorriso Tenho ciúme em pensar Que outro possa encontrar O seu sorriso, a sua voz E os seus beijos também Meus olhos só percebem Linn. Amor em seu olho Escute, meu bem. Talvez eu tenha que ir à Brasília hoje. Eu tentarei não ir, mas nossas obras lá estão bastante atrasadas. Depois eu telefonarei para confirmar tudo isso. Vai tomar café, seu amorei? Não, eu não vou tomar café esta manhã. Estou muito sem tempo. Sem tempo. Olá, mamãe. Olá. Não é um pouco cedo para você, Liz? Ah, é assim que eu me conservo, jovem e bela. E Liz, já levantou? Ainda não. Ela tem um sistema um pouco diferente do seu. Tenho as minhas dúvidas. Espere por mim aqui. As suas ordens, madame. Eu e minha esposa gostaríamos do senhor e madame Florey. Alô, Olê. Alô. Bom dia. Ainda na cama. É o hábito, mamãe. Eu vim ver se você gostaria de fazer compras comigo. É assim que os encontramos? Nas lojas? Não seja cruel. Vai indo, meu bem. Ficarei no meu ambiente. Mike é um bom marido. E um marido muito ocupado. Alô, Bob. A visita matinal? É? Bom dia. Bom dia. Chame Paula e Marina ao meu escritório. judeu. Bom dia, Paulo. Pode ser que seja um bom dia pra você. O edifício número 11 está atrasado dez dias, Mike. E por que não ganharam ainda parte desse atraso? Por causa do revestimento de pedra, Mike. Eu não disse para mudar para revestimento simples, Paulo. Eu estava ocupado. Sim, com isto. É preciso arranjar um passatempo, Mike. Você vai a tomar o primeiro avião amanhã para Brasília e apressar a construção do edifício número 11. Não posso. Tenho uma reunião com o pessoal da Nova Cap. Vamos ter que pagar aquela multa contra o Alster e continuar bebendo durante o serviço. Você está enganado. O álcool não me embriaga. Até fico mais sexy. Marina, reserve duas passagens de avião amanhã para Brasília. Urgente. E traga também os planos do edifício número 11, ouviu? Eu não encontro! Mas eu estou quase encontrando, Dolores. Paulo! Vamos ver esse negócio mais tarde, ouviu? Pensei que agora você conhecesse as especificações de cor. Ô, Paulo, Marina e eu vamos a Brasília, ouviu? Quer ficar aqui no escritório procurando fazer o seu serviço? Como assim? Tratando de explicar aos fiscais do governo por que estamos atrasados dez dias no número 11. Se eles resolverem agir, meu velho, estamos perdidos, hein? Bem, é só dinheiro, Mike. É o único dinheiro que eu tenho. Vamos embora? O avião sai em 40 minutos. A que horas estaremos de volta? Bem, você sabe, em princípio tem um avião que chega aqui às oito e meia. Ótimo. Avise a minha esposa que estarei de volta às nove. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E até parece que o Rodrigues é telepático. Pedi a Varing para procurar avisá-lo. Eficiência. Seu nome é Marina. Alô? Eu não tenho culpa de estarmos atrasados, Sr. Vorei. Quem é culpado, então? O destino. Eu ocupo o destino de tudo, Sr. Vorei. Por favor, telefone para minha casa, Marina. Também. É o revestimento no lado norte do edifício 11. Com o pó de pedra, o trabalho demora muito. E quanto tempo você completaria com o revestimento simples, então? Dois, três dias, talvez. Não, 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 faça num dia e meio. Trabalhem todos sem parar, se for preciso. Mas será que os fiscais do governo aprovarão a mudança? Já sabem disso? Eles sabem que Brasília tem que ser construída da noite para o dia. Aprovarão. Ninguém responde sua casa. Sim, vamos andando. Aprovarão. Aprovarão. Música Música Os homens começaram a trabalhar e fizeram uma faixa de um metro de revestimento de pó de pedra no lado norte do edifício. Então é melhor que parem, que pintem daí pra cima. De rosa. Todo mundo gosta de rosa. É, de rosa. Música 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 Não sei se você está rindo de mim ou comigo, Marina. Com você, mãe. E seu entusiasmo pelo projeto contagia. Uma cidade moderna nascendo da terra virgem. Exatamente como as pirâmides. Tomara que possa durar outro tanto. O avião de volta para o rio. Marque como o dia correu. Vamos. Música E não há outro avião? Nada. Amanhã só. Amanhã eu tenho uma reunião com a comissão de construção. E Lynn, eu lhe disse que chegaria em casa às nove horas. Ah, sinto muito, Mike. Marina, telefone para o hotel e arranjo um quarto para você. Eu vou me comunicar com a minha esposa. Por favor, senhorita, posso usar o telefone? Pois não. A vontade. Alô, interurbano? Eu quero falar com o rio. Telefone 383497. Não, eu falarei com quem atender. E, por favor, aprecie a chamada, sim, senhorita? Pode deixar, telefonista. Pelo visto, não há mesmo ninguém em casa. Obrigado. Ah, Mike, no hotel já tem 200 pessoas ocupando cada quarto. É? Falou com alguém? Não. Mas você já tem um bom lugar para dormir, hein, Marina? Você vai dormir no banco traseiro enquanto dirijo aquele galhambeque até o rio. Vamos. Ai, ai. Ai, ai. Onde é que estamos, hein? Estamos de volta à minha juventude. Quando eu usava aquela velha desculpa com as pequenas, o meu carro enguissou. Que coisa. O que aconteceu, hein? Aconteceu isto. É assim que sou mesmo. É assim que sou mesmo. Amém. Amém. Linn, cheguei! Linn, cheguei! Linn, cheguei! Não mude sua posição, hein? Alô? Alô, Manuel? Aqui é o Mike. Pode me informar se Linn falou com você hoje, hein? Hum, não. Penso que não. Não me lembro bem porque foi um dia em que estive muito ocupado. Tiara está posando para mim. Você sabe como ela me distrai muito? Oh, sim. Tigres, ursos polares, mulheres. Preciso dizer mais. É fotografia para uma companhia americana. Quando viu Linn pela última vez? Ela esteve no meu estúdio dias atrás. Por quê? Será que ela lhe falou alguma coisa sobre uma possível viagem? Falou muitas vezes em ir para a Lua. Sim, se souber alguma coisa, lhe avisarei. Mas acho que você saberá dela primeiro. Certo, Mike. Até logo. Eu gosto de Mike. Sempre achei que ele tem um maravilhoso atrativo sexual. Ei, ei, ei. Assim é demais. Até mesmo os americanos. Gostam de deixar alguma coisa para a imaginação? Quando você falou com o Linn, foi no dia em que me mandou comprar aquele material fotográfico? Deve ter sido. Tenho quase certeza que foi. Eu conheci Linn muito antes de você, Tiara. Não posso deixar de lhe ser grato. Ela chutou muito minha carreira como fotógrafo. Eu também lhe devia ser grata. Eu acho que ela lhe ajudou muito na sua carreira como amante. E se esqueceu aqui e me mandou ofertilhar. Cuidado? Vamos lá. 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 Olá, Dolores. Alô, menino mau. Eu não sou um menino mau, eu sou um homem ocupado nisso. Eu prefiro pensar no meu genro como um menino mau. Sendo um homem muito ocupado, isso faria de mim uma mulher mais velha. Não há perigo nisso. E diga-me, onde está a linha? Lá na piscina, nadando. Eu considero o Manuel o melhor fotógrafo do mundo. Que bondade sua. Olá. Como vai, Mike? Bem. Alô? Ei, Lynn está por aí? Lynn, é hora do marido. Como vai indo, Mike? Já construiu Brasília toda? Estamos trabalhando nisso. E como vão as suas famosas canções? Já terminou a sua sinfonia inacabada? Estou batizando a nova canção, Brasília. Pois trate de terminá-la, porque nós estamos terminando de construir Brasília. Lynn! Querido, põe a sua roupa. Isso é maneira de falar com seu futuro marido? Você e rei já marcaram a data do casamento? Um dia daqui a uns três meses. Bem, aí é quando começa o carnaval. E a melhor ocasião para a viva excitação? Ou lua de mel? Eu acho o casamento uma grande responsabilidade. Está cansado, querido. Sim, um pouquinho, meu bem. Mas isto aqui ajudará a desculpar-me. Oh, Mike! Ficará sempre no meu dedo, querido, para lembrar-me de você. E eu ficarei por perto para que você não esqueça. Alô? Liz? É o Mike? Será que por acaso você falou hoje com Lynn? Não, Mike. Suave, querido. Bem suave. Liz, por favor. Eu perguntei se Lynn falou hoje com você. Não, Mike. Eu acho que eu não estive com Lynn hoje. Bonitão. Liz, eu estou perguntando sobre sua filha. Ela não está aqui. Eu não tenho a mínima ideia onde ela possa estar. Compreende? Nem eu, Mike. Ela é sua esposa? Tchau. Tchau. Salve. Vem interromper alguma coisa? Ah, escuta aqui. Eu tive uma ideia como apressar o término da construção do edifício 11. Talvez pudéssemos discuti-la ali no bar com um drink. O que você acha? Você toma um comigo? Você não falou com minha esposa enquanto eu estava em Brasília. Falou? Eu tenho a ligeira impressão que me intrometi numa briguinha de família, Mike. Lynn não está aqui. Eu não tenho ideia onde ela possa estar. Afinal de contas, acho que nós fomos intrometendo numa briga de família. Acho que estou chegando depois de uma. Até logo. Linha, você? Linha! . 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 Bom dia, Carlos. Bom dia, Sr. Varei. Só teve companhia aqui ontem à noite. Não teve? Por que pergunta isso? Bebidas? A sala estava algo desarrumada. Você é muito observador, Carlos. Tento ser, Sr. Varei. Você vai querer café agora, de manhã? Sim, quero café. E madame Vorei também tomará café O que é que há, Carlos? Nada, senhor Sim Você parece surpreso em saber que madame Vorei também tomará café? Não, não é nada não, senhor Vorei Nada, nada Correspondência Obrigado Trarei o café no momento E sirva na varanda Vou para lá Mike, eu estou deixando Prefiro pensar que você sabe o motivo disto Mas duvido que assim seja Se tem alguma coisa para me dizer Escreva nos cuidados de meu advogado Seu nome é Lopes Carneiro Ele encaminhará a carta Com pesar e ainda com afeição, linda Você sabia disso? Sabia o que, senhor Vorei? Sobre esta carta Bem, eu... Fale, Carlos Madame Vorei de fato entregou-me esta carta ontem Para colocar no correio E verifiquei que lhe era endereçada E a que horas foi isso? Meio-dia Pedimos que colocasse no correio A caminho da cidade Onde fui fazer umas compras para ela Tommy, Carlos Tire uns dias de folga Eu me arranjarei Sim, senhor Vorei Estou certo disso Sim, senhor Vorei de fato Obrigado. Loto Carneiro falando. Alô, aqui é o Sr. Vorey. Miguel Vorey, Lim Vorey e minha esposa. Eu quero o seu endereço. Preciso lhe falar com urgência. Eu não posso violar a confiança de uma cliente. As instruções de sua senhora são taxativas. Ela não quer que o senhor saiba. Eu prefiro pensar que você sabe o motivo disto. Alô, Vorey. Diga-me, quando viu Lim pela última vez? Quando? Há dois dias, Mike. Por quê? Falou com ela pelo telefone ou pessoalmente? Está agitado, amigo. Falei com ela pelo telefone. Ela me chamou. Eu lhe tinha falado sobre essa bonita gravação que foi feita esta semana. Ela disse que gostaria de ouvi-la e ter um disco. Só que o disco ainda não saiu. Lim me deixou. Sabe onde eu posso encontrá-la agora? Que é isso? Você sabe perfeitamente que eu não sei de nada, Mike. Você conhece muito bem a Lim quando ela quer as coisas que se há de fazer. Tem companhia? O tempo está tão quente que muitas vezes os amigos passam para usar o chuveiro. Seja bonzinho. E vá andando. O perfume é muito familiar. É o perfume que Lim usa? Acho que sim. É o perfume de outras mulheres também? Mike, pare com isso. Já lhe disse que é um amigo que está no chuveiro. Quer ir, por favor? Eu não tenho pressa. Posso esperar uns minutos? Nós nos conhecemos há tanto tempo. Não me obriga a expulsá-lo daqui. Faria isso, então? Expulsaria daqui um velho amigo de muitos anos, rei? Margot! Margot! Mike, eu vim tomar um banho. Eu estava por perto, senti calor. Resolvi vir aqui. Sabe? Eu lhe pedi para sair, Mike. Margot agora vai ter vergonha de enfrentá-lo no dia da cerimônia. Perdoe-me, rei. Vejo-o no casamento. Ei, Mike! Seja discreto, por favor. A família de Margot, para princípio de conversa, não me aceita muito. E se isso se espalhasse, seria o fim. O que ele queria, hein? Está procurando a esposa. E por que veio aqui? Quem sabe? Talvez 50 milhões de franceses não errem. Mas acho que um deles está errado. Oh, senhor Vorey, eu estou ligando seguidamente para sua casa e ninguém atende. Mike, o negócio aqui vai mal. É, o que parece, Paulo. Diga a Marina para vir aqui, Dolores. O pessoal do governo telefonou há pouco. Tiveram uma conferência ontem à noite. Os outros construtores em Brasília estão trabalhando dentro do prazo. Menos nós. Estão começando a ficar impacientes. E não tem razão, por acaso? Mas... Não tem mais nem meio mais. Trate de trabalhar e fazer com que o pessoal termine logo o serviço. Mike, estas são as plantas alteradas. Espere, Marina. Diga-me qualquer coisa. Que coisa? Qualquer coisa que possa ajudar-me a voltar à terra. Eu estou lá em cima, girando, em órbita, procurando um lugar para descer. Lynn deixou-me, sabia? Informou-me por carta. O correio agora virou mensageiro pessoal. Só falta informar também que este sonho foi desfeito. Já que acaba de notificar que um casamento foi cancelado, não é? E o que é isso? As mudanças que combinamos ontem à noite? Parecem-me completamente novas. Não, só algumas modificações. É o seu desenho, Mike. O desenho que você fez há um ano e meio agora, quando começamos nossa parte do projeto. É muito difícil relembrar. Foi projetado por um homem completamente diferente do de hoje. Foi quando nós tivemos a aprovação. Foi o começo. Você estava tão entusiasmado. Não, não. É muito difícil relembrar. Pois eu me lembro. Tão bem. Paulo, Paulo. Onde é que você está, Paulo? Estamos no Natal, Paulo. Natal? Em junho? Sim, Natal. O ano inteiro. O governo aprovou os projetos dos três edifícios que apresentamos. Estamos autorizados a começar. Que tal? Parabéns, meu bem. Lynn. Estava certa que você conseguiu o contrato. Queria estar aqui quando você voltasse. Lynn está comigo há duas ou três horas, me ajudando a esperar por você, Mike. Muito bem. Vamos então comemorar o acontecimento, hein? Vá se aprontar, Paulo. Está desapontada pelo êxito de Mike? Sinto muito se lhe der essa impressão. Ainda bem que você se sente feliz. Há mulheres que precisam do triunfo de vários modos. E nem todos trazem felicidade. Não sei do que você está falando, Lynn. Eu acho que sabe. Mike. Falei com o Rodrigues pelo telefone em Brasília. Diz que vai fazer serão com o pessoal e terminar a construção do edifício número 11. E se ele não terminar no prazo, quem é que vai pagar a calção que eu depositei? Ele é? Ele vai fazer o pessoal trabalhar duro. Pois tome um avião e vá lá fiscalizar você, Paulo. Mas eu tenho planos para hoje à noite. Pois mude-os. Eu tive que mudar os meus também porque com você será diferente então. Então, vamos lá. Há uma longa vida. Liz, você sabe onde ela está. Vamos, diga-me. Que imaginação, querido. Eu imaginava que estava casado. Tire as suas conclusões, diga que estava equivocado, mas por favor, diga onde ela está. Onde quer que ela esteja, quero que encontre. Mas encontrar o quê? O que ela está procurando. O que eu sempre procurei. Tal mãe, tal filha, infelizmente. De que está falando? Mike, há dois tipos de pessoas. Os que procuram e os que são procurados. Tenha pena dos que procuram. Especialmente quando chegam à minha idade. Porque então eles perdem a esperança de encontrar essa coisa que se chama amor. Eu amava Lin. Com o tempo, as palavras perdem o seu valor. As palavras cedem lugar aos atos. E passamos então a procurar os atos de amor. É o retrato de Lin, não é? O retrato de Lin e o meu também. Apenas quando se tem a beleza e a mocidade de Lin, não é preciso alugar um Vicente. Liz, vou dar um mergulho. Ótimo, querido. Dê um mergulho. Prepare outro drink para você, Mike. Quem são eles? Eu não sei, porque eu nunca perguntei. Sabia apenas que eles existiam. Ah, eu pensei que você seria ótimo para Lin. Lin também pensava. Tenho trabalhado demais. Oh, não. Não procure culpar-se. Pelo menos não inteiramente. Mike, nós estamos falando de um apetite quase impossível de ser saciado. Um apetite que não quer ser saciado. Então não me dirá quem são. Eu não os conheço. Como mãe, a senhora deveria conhecer. Você é casado com ela e também não os conhece, né? Obrigado pelo drink. É pena que não tenha sido de seu agrado. Obrigado. Prazer, Mike. Fui eu que os fez. Onde está o Manuel? Falando com mulher, é claro. O Manuel tem uma forte atração sexual. Mas vai acabar enterrado se continuar a viver assim. Sente-se um pouco. É uma coisa que eu não sei fazer. Cozinhar. Posso lhe fazer uma pergunta? Ou eu falo demais ou me disco demais. Pergunte. Sabe me dizer se Lin tem visto o Manuel? Era sua modelo. E você conhece as modelos dele. Eu sou uma delas. No momento. Ele a tem visto recentemente? Não sei. Mas acredito que sim. Manuel jamais abandona as coisas boas. Sabe se é Lin quem está o telefone? Não. É a nova escolhida. Dentro em pouco ela estará morando aqui e me substituindo. Tal como eu substituí Lin. E por acaso... Tem ideia onde ela possa estar? Meu pobre homenzinho. Por quê? Porque sou um homem que detesta as coisas inacabadas. E Lin deixou-me assim sem dizer para onde foi e por quê. Eu preciso falar com ela. Mike, as crianças perguntam por quê. E quando recebem respostas, ficam alegres. Mas quando os maridos perguntam por quê, a resposta sempre complica. Explique-se melhor. Mike, eu não dou lições. Acho que sei o que quer dizer. É como quando se bebe scotch, um pouco mais não faz diferença. Álcool e os prazeres da vida. Não são hábitos fáceis de quebrar. Lin então continuava tendo encontros mesmo depois de casada. O matrimônio não interrompeu nada, esteja certo disso. Mesmo na noite da festa de noivado, lá na praia. Eu lhe agradeço por ter organizado essa festa de noivado, Liz. Ah, eu sou muito experimentada. Já organizei diversas festas de noivado nas diversas ocasiões em que eu fiquei noiva. Mas é a primeira vez, minha filha, eu quero que tudo saia bem. E quantas vezes você já se casou? Menino mal, nunca pergunte a uma mulher quantas vezes ela já se casou. E nunca lhe pergunte quantas vezes ela se casou. Quantos anos ela já viveu? Bem, eu vou apanhar minha noiva. Não, não, nunca apanhe uma noiva. Recolha-a gentilmente. Tiara! Tiara, vá apanhar aquela sapeca da minha filha, vá? Não, não tem a sapeca da sua filha, vai ser a minha esposa. Eu estava curiosa em saber onde Lin se encontrava. Mas curiosa em saber quem lhe fazia companhia. Eu não tinha visto Manuel junto às fogueiras. Naquela noite, Lin parecia ter sumido da festa. E Manuel também. É bem verdade que não vi alguns dos homens que estavam junto às fogueiras. Eu ouvi a voz de Lin do outro lado das pedras. Ela estava perto da água. Meu bem, gosto muito do Mike, creia. Eu vou me esforçar em ser uma boa esposa para ele. E vou tentar tirar você do meu pensamento. Se isso for possível, vamos, sorria. Vou lhe dizer o que farei. Vou lhe comprar o carro que você tanto quer. Um presente de casamento meu para o homem que pretendo expulsar do meu coração. Tiarra, o que quer você aqui? Nada, Lin. Nada mesmo. Apenas que Mike está lhe procurando. Eu não vi Manuel no local das fogueiras. Mas também não vi Rei Donato, nem Vicente, nem o seu associado na firma, Paulo Reis. Por que mencionou o Rei Donato? Ele é muito simpático e eu sempre o achei com uma formidável atração sexual. E Vicente? Por que falou nele? Bem, Mike, Vicente é propriedade de sua querida sogra. Sei. Ela pode dar algum dinheiro, mas quem sabe? E o meu sócio na firma, o Paulo, ele também tem uma formidável atração sexual? Ah, corre o boato que sim. Ele é um bêbedo. A bebida, dizem, guarda muitos segredos. Olá. Como vai? Desculpem se me atrasei, mas são os negócios, compreende? Negócios. E como vão os negócios, Manuel? Às vezes bons, outras vezes não tão bons, mas o que se há de fazer? Mas é isso que atrai nos negócios, não é mesmo, Max? É, isso mesmo. Até logo. Max está muito... esquisito. É. Como os negócios. Sempre mudando. Marina, o que é que você está fazendo aqui? Ué, Mike, você anda tão esquisito. Então eu vim aqui pra ver se estava tudo em ordem. Acabei de chegar ainda agorinha mesmo. Aceita um drink? Não, obrigada. Mas você precisa mesmo de um, Mike. Não se comode comigo, Mike. Se você está preocupado com o nosso plano de construção, e eu sei que está, fique mais calmo. Paulo telefonou dizendo que conseguimos mais um mês de prorrogação. Ah, ele telefonou de Brasília, não é? Não, ele não chegou a ir. Ele me disse que conseguiu resolver tudo sem precisar sair daqui. É, Marina, estou vendo que ele conseguiu resolver muita coisa sem ir a Brasília enquanto nós estivemos por lá. Você também não acha? Marina, você sabia de alguma coisa entre Paulo e minha mulher? Não precisa ocultar. Não precisa ocultar porque eu tenho quase certeza que houve algo entre eles. Eu queria apenas que você confirmasse isso para mim. Bem, eu suspeitei algumas vezes. Mas, Mike, eu estou certa de que Lynn nunca esteve apaixonada por Paulo. E é evidente que nunca esteve apaixonada por mim também. Falo com o senhor Vorrei? Sim. Posso entrar e falar com o senhor por um momento? Sou Lopes Carneiro. Falamos por telefone. Ah, não podia pensar em alguém com quem mais gostasse de conversar, por favor. Entre. Marina, este é o senhor Carneiro, o advogado menos falador que eu já conheci. Espero que não tenha vindo interromper, senhor Vorrei. Não interrompe, não. Aceita tomar um drink comigo? Pequeno, talvez. Mike, acho que eu vou embora. Vai direto para casa? Vou. Depois eu telefonarei. É uma coisa que eu gostaria que você fizesse para mim. Uma jovem bastante encantadora. Começo a ver certos elementos que sua esposa diplomaticamente deixou de mencionar. A senhorita Marina trabalha para mim. Sim, eu sei. Não diga sim, eu sei dessa maneira. E agora, doutor Carneiro? Tenha a bondade de sentar-se. O senhor vai beber calmamente e vai me dizer onde está minha esposa. O senhor tem um minuto inteiro para isso. É por isso que estou aqui, senhor Vorrei. Pensei que o senhor pudesse indicar-me onde está sua esposa. Eu? Tínhamos um encontro já tarde. Sua esposa devia assinar para mim certos papéis. Mas não consegui de modo algum entrar em contato com ela. Onde ela está e que papéis? Não creio que isso tenha interesse para o senhor nesse momento, senhor Vorrei. Vamos, fale! Senhor Vorrei, o senhor é um homem de um gênio incontrolável. Perdi o controle. Não gostaria que o senhor despejasse todo esse mau gênio contra sua esposa. Diga onde ela está aí. Que papéis deveria assinar? Para o disquite, é claro. Disquite? Que motivos? Ao que parece, o motivo saiu agora mesmo daqui. Marina? Minha esposa acusa Marina no disquite? Pelo menos é o que está na petição. Falta apenas que ela entregue os documentos assinados. Inconcebível! Senhor Vorrei. O senhor é um homem capaz do inconcebível. Estou certo, porém, que sua esposa não gostaria de receber sua visita nesse momento. Principalmente estando o senhor como está agora em estado de grande excitação. Desculpe. Queira perdoar-me, eu estou um pouco agitado. Eu sei. Estou vendo. Eu não sabia que minha esposa estava acusando Marina em sua ação de disquite e não há razão para isso, acredite. Gostaria de falar sobre este assunto com ela. Ah, sim. O senhor quer falar com Lino. Do mesmo modo como falou comigo há apenas alguns momentos. Lamento muito, senhor Vorrei. O endereço dela foi me dado em confiança. E eu não violarei essa confiança. Doutor Carneiro, o senhor é com toda certeza um homem de alta ética. Mas, a menos que me dê esse endereço, eu vou arrancar essa alta ética de dentro de si, a murros, se for preciso. Vamos, pode-me bem e responda. Qual é o seu endereço? Qual é? Rua da Vitória, 2-9. Mas lembre-se que eu fui ameaçado para revelar esse endereço, senhor Vorrei. Não me esquecerei, doutor Carneiro. Crown prise em Brglass. Sermão passou por isso? Não me esquecerei. Agora mesmo, eu vou den Vejo! Fernanda Alô. Bem, Mike, ele está muito ocupado agora. Passe para ele que eu preciso falar com urgência. É o Mike. Ele insiste em falar com você. O que há, Mike? Manuel? Eu estou com a minha esposa agora. Quero que você vá nos encontrar no apartamento dela. Sua casa? Você sabe de onde eu falo, Manuel. Encontro-me com você e Lynn dentro de uma hora. Alô? Mike, meu bem. Como vão as coisas com você, menino mau? Quem está? Um momento. Vicente, meu bem. Telefone para você. Quem é? O senhor, meu gênero. O que é que ele quer? O que é que ele queria? O que é que ele queria? Não, você quer me embebedar. Você quer me embebedar para que eu adormeça e você possa sair mais tarde. Margot? Margot? Atende esse telefone. Eu não posso atender, rei. Eu não devo estar aqui ainda. Alô? Aconteceu uma coisa, rei. Você, Lynn e eu precisamos conversar. Encontre-nos na casa dela dentro de uma hora. Encontrar-me onde? Na casa dela na cidade. Esteja lá numa hora. Alô, Vorei Associados? Oh, sim, senhor Vorei. Eu estava acertando umas coisas com o senhor Paulo. Assim está certo no momento. O que é que você está fazendo? Apaga essa luz. É o doutor Vorei. Ele diz que é muito importante. Alô, Mike? Daqui a uma hora? Lynn estará comigo no apartamento dela na cidade. E, por favor, Paulo, não deixe de ir. E, por favor, Paulo, não deixe de ir. E, por favor, Paulo. Eu tive. E, por favor, Paulo, não deixe de ir. Vem embora, Bob! Vem embora, Bob! Vem embora, Bob! Bob, vamos! Vamos embora, Bob! Vem, Bob! Vamos! Boa noite, senhor Borei. Meu cachorro parece ter gostado muito do seu carro. Eu... Espero que não tenha perturbado muito. Vem cá, Bob! Bob! Vem, Bob! Bob! Vem! Vem, vem! Oh, senhor Borei, o Bob geralmente é muito comportado. Eu estava passeando com ele por aí, ele aí veio para o carro e começou a latir. Eu não... Bob! Vem cá, Bob! Volte, Bob! Bob! Vem, vai começar! Bob! Bob! Vem cá, Bob! 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 Vem cá, Bob! Sai daí! Boa noite! Estou procurando a senhora Borei. Diga-me, qual é o seu apartamento? Segundo andar. Segundo andar. Um. Muito obrigado. Outras pessoas também foram convidadas. Diga-me, por favor, já chegou mais alguém? Não tenho nada com isso. Não espiono os meus inquilinos, nem o que faz os seus convidados. Eu sei que você está aí. Vamos, apareça! O que é isto? O que estão fazendo aí? Tchau! 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 Foi uma barulheira tremenda. Eles quebraram tudo lá dentro. Horrível, meu senhor! Horrível! Tchau! Tchau! O senhor aí, diga-me, quando o senhor Borei saiu daqui, sabe-se ir apressado? Eu acho que sim. Ele passou por mim e meu cachorro tão depressa, mas tão depressa no seu automóvel, que quase nos atropelou. Eu não sabia que o senhor Borei era um chofer assim tão descuidado. E Carlos não viu nada de anormal? Eu estava de folga. Mas eu sei que o patrão recebeu uma carta da senhora Borei e ficou muito esquisito. E logo me deu um dinheiro para que eu tirasse umas férias. E eu aproveitei. Ah, senhor Leandro, depois eu falarei consigo. Se me permite, eu farei uma visita ao senhor em sua casa mais tarde. Ah, sim senhor, quando quiser. Olha, eu moro logo ali ao lado, viu? Eu já deixei até o meu endereço ali com o seu auxiliar. Boa noite. Boa noite. Era uma mulher bonita. É uma pena. Carlos, sabe por acaso o que dizia a carta que a senhora Borei deixou? Não costumo ler a correspondência dos outros, comissário, mas sei que a madame ia deixar o patrão. Sabe onde está ele? No escritório, talvez. Goulart, acompanhe o senhor Carlos. Comissário, o senhor já sabe quem foi? Não, eu não dou palpites. Ah. Mike, o que foi que aconteceu? Pergunte-me o que foi que não aconteceu. Está todo machucado. Preciso do seu auxílio, Marina. Eu tenho más notícias. Ah? É melhor você se sentar, Mike. Eles acharam, Len. Morta, assassinada. Morta? Ela foi achada por um vizinho seu, que começou a suspeitar quando ouviu o cachorro latindo muito na garagem. Foi encontrada na mala do carro dela. Eu já esperava uma coisa assim. Mas como é que você soube? Foi alguém chamado Comissário Ferreira que telefonou da sua casa. E, Mike, por mais incrível que pareça, eles suspeitam é de você. O melhor é você ficar aqui esta noite, fazer um curativo e descansar. Eu não quero você nesta história. Eu já estou nesta história, Mike. Sempre estive, desde o primeiro dia em que comecei a trabalhar com você. Bem, eu vou sair um pouco e deixar você. Eu. Eu vou sair arraba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mike? Mike, você não está aí? Boa noite. Permite? Polícia. A senhora se opõe que eu dê uma olhada no quarto? Não me oponho. Olhe. Ele não está. Esteve aqui recentemente, não é a senhorita Marina? Quem? De quem que o senhor está falando? Senhorita, fala do senhor Vorei. Estou certo que sabe disso. Adverto a pensar melhor antes de responder. Quando viu o senhor Vorei pela última vez? Com licença. Alô, Marina. Você está atrasado, querido. Atrasado? Para quê? Foi para este cavaleiro que comprou a gilete e o sabão de barba? Imagina que o senhor é um detetive, Paulo. Este é Paulo Reis. É sócio da firma Vorei, de arquitetura. Senhor Reis, quando viu pela última vez o senhor Vorei? O detetive está ansioso para entrar em contato com Mike, Paulo. Eu também, Marina. Senhorita, se souber de alguma coisa em relação ao caso, é favor comunicar à polícia o quanto antes. É urgente. O que é que há? O que há? Lin Vorei foi assassinada. Você não parece muito surpreendido, não? Mike me telefonou hoje e falou sem nexo. Escuta, Marina, será que ele sabia alguma coisa sobre os meus poucos encontros com o Lin? E foram mesmo tão poucos, Paulo? Eu gosto mais de você nas horas de trabalho, Marina. E onde é que você vai estar? Será fácil me encontrar. Se quiserem, procurem uma garrafa de whisky. Eu não estarei muito longe dela. Alô? Oh, Mike, onde é que você está? Saí para não comprometer você. Não quero que seja procurada pela polícia. Eles já estiveram aqui, Mike. Onde você está agora? Não importa. Marina, eu deixei em cima da sua mesa um envelope com dois papéis importantes. Eu quero que faça o seguinte, primeiro. Procure saber que objeto Lin empenhou com a cautela que aí está. Entendeu? E verifique também para quem ela comprou um carro esporte, cujo recibo também está no envelope. É importante que você verifique essas duas coisas para mim o mais breve possível. Bem, Mike. Mas eu achava que era muito melhor você ir até a polícia. Não, Marina, não vou, não. Este é um assunto que eu quero resolver sozinho. até logo. Tem fóstolo aí? Eu moro ali. Diga-me, você tem um amigo por perto? Se quiser. Claro que tenho. Você quer passar a noite com ela e... ceder-me a sua chave? Pensei que já tivesse visto tudo. Eu preciso dormir uma noite no seu quarto, mas quero ficar sozinho. Número 4. Obrigado. Bait. T웠iqs! Bait. Fabino... Beleza Marcos. T 완�ana de Holder. Sacou-tei. Carroenter. Cadê o Reco-Reco? Senhor Paulo, o senhor diz que passou a noite neste escritório? Justamente. Dormi ali no sofá. E não tem casa? Resolvi passar a noite no cenário da minha juventude feliz. Como foi que o senhor disse? Isso não tem importância. Ainda não soube nada sobre o senhor Vorey? Ultimamente, não. Não sabe se ele esteve aqui neste escritório? Pensei que tivesse ouvido alguém entrar aqui há pouco, mas não estava em condições de me levantar do sofá e ver quem era. Para sua informação, senhor comissário, eu bebo. É, é o que eu pensei. Desculpe se chega tarde, senhor Paulo. Mas as ruas são cheias de foliões carnavalescos. Comissário. Quer ajudar? Olha, parece que alguém andou remexendo nesses documentos. Vorey associados? Dolores. Pode me informar se Dona Marina está aí no escritório? Como é mesmo? Não, ela não está aqui. Quer que ela lhe telefone depois? Quem fala, por favor. Alô? Alô? Ah, posso perguntar com quem estava falando? Não consegui ouvir quem era. Havia muito barulho de carnaval. Por acaso ouviu sobre o terrível infortúnio que aconteceu à senhora Vorey? Sim, ouvi no rádio ontem à noite. Então também deve saber que gostaríamos de falar com o senhor Vorey. Não preciso lembrar as sérias consequências de recusar informações, caso saibam do senhor Vorey. O senhor não está acusando Mike pelo assassinato de Lynn? Queremos apenas interrogá-lo. Que época terrível para a senhora Vorey morrer. Justamente no carnaval. Eu não cheguei a saber de nada ontem. Deitei-me cedo. É preciso... É preciso procurar, conservar uma parte da juventude e eu... E eu deito cedo. Ah, sabe por acaso se a sua filha e o seu genro tiveram alguma briga? Desculpe-me, sim? Polícia? Aham? Ouvi a notícia no rádio ontem à noite. Que coisa horrível, hein? Diga-me uma coisa... As relações da senhora Vorey com o seu marido, sabe se estavam um pouco abaladas? Isso não era do meu interesse. Nossa verificação preliminar mostra que o senhor muitas vezes ia acompanhar a senhora Vorey a certas boates. É certo? Sim, comissário. Sou bom dançarino. Só isso? Às vezes há mais quando o marido passa menos tempo em casa do que devia. Eu estou aqui, comissário. O senhor Vorey desapareceu. Bem, então diria o senhor Camo que era exatamente um casamento exemplar. Sei muito pouco sobre casamentos. Parecia que o senhor sabia muito a respeito da senhora Vorey. Ela foi sua modelo antes de se casar, não foi? Sim, ela foi. A modelo das modelos. Está dizendo, senhor Camo, que não estava a par da situação conjugal do senhor e senhora Vorey? Eu não estou dizendo isso. Estou apenas dizendo o que nada mais quero dizer no momento. Com licença. Tome sua posição, Tiara. Seu mentiroso. Ah, meu bem, não vamos falar disso agora. Eu sei que você a viu desde que estamos juntos. Vai a algum lugar, Paulo? Eu pensei que ia e quase cheguei até lá. Mas foi um sonho de Mike em ajudar a construir Brasília. Eu segui na esteira desse sonho e não vou continuar nesse trabalho quando Mike for preso. E você vai onde? Acabou, senhora Marina. O pessoal do governo está preocupado com a situação de Mike em relação ao assassinato de sua mulher. Então esse escritório acabou também. Até a nossa encantadora secretária Dolores sabe disso. Ela foi embora. E eu pretendo fazer o mesmo. Mas, Paulo... Olha aqui. Telefonaram várias vezes pra você. Eu sabia que era Mike. Embora ele não tenha dito que era ele no telefone. Mike precisa do nosso apoio agora. Eu sou bastante forte para essa espécie de apoio. Ainda não me acostumei a enfrentar essas coisas. Você sabe, Marina. Eu sei que você sabe. Você, Eileen? Sempre soube. Eileen procurava o prazer e eu estava lá no fim da sua lista. E era um prazer muito ocasional. Alô? Marina, o que foi que você descobriu? Ah, Mike, foi o anel grande de brilhantes que ela empenhou. E o carro? Para quem foi que ela comprou o carro? Rei Donato, Mike. Marina, num lugar qualquer da minha sala há um convite de casamento. Eu quero saber a data. É o casamento de Rei Donato e Margot. Eu acho que é hoje mesmo. Um minutinho. Quando é o casamento de Margot e Rei Donato? Você foi convidado, que eu sei. É hoje. Na Igreja Nossa Senhora da Paz, às dez horas. Igreja Nossa Senhora da Paz, às dez horas. Está em cima da hora. Mike, pelo amor de Deus, chama a polícia. Não tenho tempo para isso. Até logo. Mike, espera. Eu vou aí. Eu vou aí. Eu vou aí. Eu vou aí. A porta está aberta. Você deixa rastro, Mike. Você também. A agência de automóveis me disse que uma senhora esteve lá e perguntou sobre o carro esporte que eu comprei. O carro que ele comprou para você. Que diferença há? O anel que ele empenhou. O dinheiro serviu para financiar o seu casamento. Lamento ter perdido a cerimônia. Nós perdemos o casamento. Margot mudou de ideia. Por que você a matou? Escute, Mike. Você não a conhecia. Você já disse isso antes. Eu mesmo não a conhecia. Eu não conhecia toda a sua fúria. Ela me chamou e me disse que você estava em Brasília. pediu-me para vir até a casa. A casa que era também sua, Mike. Disse-me que estava sozinha. Tal como me disse a mesma coisa em outras ocasiões e outros lugares. Lee me informou que mandaram o criado fazer compras. a casa. Estás tão afastado? Vou ficar mais afastado. Margot e eu vamos nos casar. Não deixarei Margot contigo. Mas eu não tenho saída. Ela é rica. E eu preciso de dinheiro, como sabes. Preciso dele para viver. Como eu gosto de viver, pelo menos. Tu gostas de viver comigo. Confesso que gostava disso, Lynn. Mas agora tem que terminar. Eu não te deixarei. Seja razoável. Não sou razoável e bem sabes disso. Eu não te deixarei. Vou ligar para Margot e lhe dizer tudo o que não lhe disseste. Linn, eu te imploro. Isso. Implora. Tu vais implorar. Vais ver como saberei complicar tua vida. Estou de malas prontas. Vou partir. E tu vais comigo. A qualquer lugar não importa. Mas comigo. Não adianta. Está tudo acabado. Tu não vais me deixar assim, não. Eu matei o tigre e perdi todo o ouro. Tirei o brilho da minha vida. E da sua também. Estrei shakeuário. Quanto acolhe da minha vida. Estreiестеirei. Estrei. Estrei em quando negu... Estreis. Estrei em quando você não obsess�。 Estrei tigre. Estreist-se, genio em queijo." Estrei O que é isso? 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 O que é isso?